Palma 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 Pé pé pé, roda 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 Caranguejo peixe é Palma 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 Pé pé pé, roda 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 Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma 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 Ora pé 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 pé, roda 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 Caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra, mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Bele minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira, mili, vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira, mili, vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, mili Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser Gira a milha no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha um leão E no safari tinha um elefante E no safari tinha um leão Bota no i-a-i-a-o A Taira nadava pra cá A Taira nadava pra lá A Taira nadava pra todo lado I-a-i-a-o Gira a milha no safari I-a-i-a-o E no safari tinha um macacus I-a-i-a-o A nina pulava pra cá, a nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô, gira a milha e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô, o Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô, e no safari Ia, ia, ô, e no safari Para a madrinha Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Petinha tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Que grande festa Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pau Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, 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 din Está chovendo, está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver Mamãe e Papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários Escolinha, leiturinha e muito mais Mili, Mili, beijos pra você Mili, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu, piu, piu Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tchim, pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili Mili Beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Gira Mili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar A canoa virou A canoa virou Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Que não soubesse nadar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Gira Mili é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar 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 O que é isso?